Vamos logo pro ponto de ônibus, senão você vai se atrasar para a escola, filha. Mãe, antes da gente, eu quero te perguntar uma coisa. Por que eu não me pareço com ninguém da família? Como assim, Meli? Todo mundo da família tem cabelo escuro. Tem as pernas mais gordinhas e olhos claros. E eu tenho cabelo meio ruivo, pernas médias e olhos escuros. Chega desse assunto, vamos logo para a escola, Milena. Sério que minha mãe cortou o assunto na cara dura? Tem algo de errado nessa história. Não é possível que não tenha ninguém da família nem um pouco parecido comigo. Amiga socorro, eu tô desesperada, eu acho que eu sou adotada. Eu não acredito que meus pais e meu irmãozinho esconderam isso de mim. Calma, Meli. Primeiro me fala por que você acha isso. Eu não pareço com ninguém da minha família e quando eu falo... Amiga, pera agora que eu lembrei. Teve um tempo que tava tendo um boato de que uma cantora famosa tinha abandonado a filha, se arrependeu e começou a procurar a menina. Vamos pesquisar e ver se ela ainda está procurando. Mas o que tem a ver com o que eu tô falando? Imagina se ela for sua mãe. Eu estou pensando nisso porque ela abandonou a filha dela nessa cidade e ela abandonou um pouco depois do dia que você nasceu. Vamos pesquisar agora. No site está dizendo que ela ainda está procurando a filha dela e ela disse que a bebê era meio ruivinha, tinha olhos escuros, era bem branquinha e era muito fofa, suas características. Mano manda uma mensagem pra ela. Eu tô achando que, realmente eu sou filha dela. Mandei e eu estou achando que ela vai responder Jaja, pelo que eu estou vendo ela está meio que desesperada para achar a menina. Ela respondeu. Ela disse para a gente fazer uma chamada de vídeo para ela te ver. Liga logo pra ela. Pronto. Senhorita 12, essa é minha amiga Milena. Ela é igualzinha a minha filhinha. Eu tenho uma foto dela bebê e elas são iguais. Eu quero marcar um encontro com a sua amiga. Ok. Um tempo depois. O resultado do teste do exame de DNA saiu e eu descobri que sim, você é minha filha. Sério? Então quer dizer que, realmente tu mentiu pra mim, Rebeca? Me desculpa, Fih. Quer dizer, Melen, você estava abandonada perto da minha casa. Mas eu queria cuidar de você como minha filha biológica. Eu deveria ter sido honesta. Eu te desculpo. Vamos para nossa mansão, filha. Deixa essa faxineira aí. Como é que é? Você está sendo arrogante com a minha mãe? Quer dizer com a Rebeca por ela ser faxineira? Eu não quero morar com você. Você é uma metida. Vem, mãe. Vamos pra casa. Vamos, Melen. Mas espera, ah. O que é? Fala rápido que minha mãe está me esperando. Eu já disse aos meus seguidores que o resultado deu positivo. O que eu direi a eles? Se vire. Eu, hein? Só se importa com fama e com dinheiro. Espero que um dia você mude. Me desculpa de novo, filha. Tá tudo bem, mãe. Te amo. Te amo. Obrigado.